A CIDADE NO BRASIL 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 que Deus, a Deus sãs e cães. O Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre amém 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 Deus faz de Cristo paz mas que vem o amor me desejo irmão Paz que a felicidade te virei em você, Cristo nosso irmão Se algum dia na vida você de mim precisar Saiba eu sou seu amigo, pode comigo contar O mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar Quero nas voltas da vida, a sua mão apertar As pedras falarão, se fecharem os poucos caminhos Mil trilhas nascerão, muito tempo não dura a verdade Nessas margens estreitas de mar, Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais É Jesus este pão de maldade, viemos a comunhar Com a luta sofrida do povo que quer ser vós, rever, julgar Comungar é tornar-se um perigo, viemos a incomodar Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar É Jesus este pão de maldade, Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais É Jesus este pão de maldade, viemos a comunhar Com a luta sofrida do povo que quer ser vós, rever, julgar Comungar é tornar-se um perigo, viemos a incomodar Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar Meu Pai, Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz E o Senhor nos acompanha Graças a Deus Quando o dia da Pátria nascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a ponteira de novo florir Eu vou cantar Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou cantar Quando os muros que cercam o jardim Destruídos então os jazmins Vão ver pular Mas é tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar do homem a certeza do irmão Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar do homem a certeza do irmão Reinado do povo E aí E aí E aí Obrigado.